Quando eu consegui, eu tava com trânsito. Filha da mãe! Filha da mãe! Uma filha! Verdade! Tá pistola aí? Tá pistolando? Não é fácil? Osiris, T20... Hum... Zé, filho... Só pontei seu carro. É, mano. Já apostaram mais mil aqui, porque nós é rico. Ah, mano, acho que eu vou de Osiris dessa vida. Quanto que eu tenho de dinheiro? Já colocaram mais na minha... Ah, eu tenho? Nossa, coloquei mais 500. O Rafa ganhou 31 corridas já, velho, credo. Por que que não tá confirmada a minha aposta? Tem só duas vitórias a mais que o Rafa. Ih, já foi. Eu ganhei quantas corridas? Trinta e uma. Onde é isso? Eu não vejo. Trinta e uma, é trinta e uma. Tá sempre passando nos personagens lá. Eu sei, mas, amor. Eu não vi as 31 corridas que eu ganhei, não, velho. É aquela tortura de... Não, não, não. Duas só, velho. Nossa, velho. Não, não. Não, não. Sem fuleiragem aí. Sem mi-rela. Sem mi-rela. Ah! Kiara! Kiara! Ó, mano. Ó, ó. Ei, Kiara. Olha essa Kiara, mano. Olha esse mafio aqui, ó. Venho? Que nem perelé. Olha a dor, mano. Olha essa Ken, eu lembro dela. Mano, essa Kiara é muito mandra, velho. Não fui eu, não. Eu vi que foi, eu tava aqui. Acho que essa corrida já foi, clã. É, eu acho que essa corrida já foi, velho. Essa corrida já foi. Já, já. Ah, não. É aquela lá que vocês ficaram bem tristes, sabe? É, mano. Ficou muito mano pra passar. Mas olha lá. Olha esse Renan, velho. Ela tá sem transo hoje, cara. É a chance de ser de mim. Vou. Ainda bem que eu não gravei aquela. Vou gravar essa. Ai, você bateu em mim! Demande! Pô, foi em mim aqui, velho. É a chance de ser de mim, galera. Vambora! Vambora que eu não gravei aquela. Ih, ela mesmo, velho. É a chance de ser de mim. Eu vou... Eu vou atrás de vocês. Não, não, não. Não vou nem concluir essa... Que isso, mano? Que isso? Que? Que que aconteceu? Eu ia te atropelar, mas... Eu vi, mano. Ainda bem. Não, olha o vídeo. Caraca, velho. Mano! Mano! Não! Vocês estão batendo aí. Ah! Tá de sacanagem, né, velho? É, mano. É, mano. Eu não. Na moral. Eu não sei nem quem chamou de falar. Eu não morava. Agora vai. Agora vai. Agora vai sem calma. Ah, de novo essa aqui, mano. Ai, meu Deus. Vai lá, cara. Sai da rede. Sai da rede. Ah, de novo, velho. Ai! Não! Meu Deus! Não consegui de primeira, velho! Não vou fazer essa misséria! Olha os caras bugando, cara. Eu não tô gostando. É a primeira vez na minha vida. Você conseguiu, Renan? Consegui. Peraí, velho. Hoje é o dia da redenção, cara. O que tá acontecendo? Eu sabia. Vai, Mafio. Vai, Mafio. Pega, 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 pega. Não, não. Bora, 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 bora. Também eu consegui. Eu vou ter uma limpa ainda, meu irmão. Quem é o primeiro aqui? Não sei o que aconteceu ali comigo, Candy. Só sei que eu caí de cara. Ai, 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 ai. Eu não lembro se é esse carro que eu sei da última vez. Meu Deus, velho. Esse milkão é bolado. É, Rafa. Mas eu tô concentrado, velho. Você não conseguiu ainda, não, Rafa? Não. Nem eu. Hoje eu tô desentorno quando eu consegui. Já tá calejado aí, já, mano. Filha da mãe! Filha de uma mãe! Já tá calejado sem trânsito. Uma filha! Verdade. Talvez a gente tava com trânsito. Desgraçado. Tá pistola aí? Tá pistolando? Oh! O que é de mim? Ô, Bex. Ô, Bex. Ô! O que é que conseguiu? Corre, Bex. Corre, Bex. Corre, Bex. Quem? Quem conseguiu? Conseguiu? Na tramôia? Na tramôia. Só sabe na tramôia esse menino. Por que não tem facecam ainda, mano? Eu falo na tramôia. Será? Caralho. Oxi. Meu carro caiu de costas, mas ele não explodiu. Hum... Eu queria saber por que eu não tenho facecam ainda. Porque minha cara, ela está... É, é porque tu é feio, rapaz. Caralho. Oi. Consegui. Vai assustar o povo. Consegui. Tentava, tentava, tentava. Aí, ó. Todo mundo vai conseguir hoje. Hoje não tem NC. Só o Mafio... Não, o Mafio não vai não. Ele tá em tramôia. Não, o Mafio é um mito. É o quê? Que tramôia, velho. É, eu jogo malito. Calma. Nãooo! Olha só, na tramôia ali. É o Dex ali, na tramôia da rampa. Irmão, quando é inteligente, ele estuda na corrida, tá ligado? Eu tô te vendo aí, Dex, meu sofá. Aqui, olha ali. Conseguiu? Aham. Na tramôia? Não, não foi tramôia, mano. Foi sim que eu vi. Foi sim que eu vi. Eu passei de primeira, meu querido amigo. Porque eu sou insano. Vai cair, vai cair. Achei fácil, mano. Pera aí, pera aí, pera aí. Já é nem cinco minutos? Trabalhei! 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 Olha só! Rapaz, a vida tá melhorando. Como assim, mano? Como assim esse beicão passado? Eu passei de primeiro no negócio, fazendo um loop perfeitamente, lindamente, filho. Vamos ver o Maphil, vamos ver o Maphil. É só aceitar. O que aconteceu? Eita, buguei aqui. Que triste. O Maphil caiu um beijão aí, velho. Vai que hora. Faz seu nome, Maphil. Vou fazer minha nota. Filho, não quer tomar meu N.C. Nossa, que isso? Ai, Maphil. Que isso, mano? Eu acho que eu não vou postar de novo. Ah, não! Não! Tá fora! Tá fora! Você tá acelerando demais, você tá passando muito tarde. Eu preguei, velho. É só quando você entrar no loop e você dá um tapinha pra esquerda, mano. Ele vai fazer o bagulho. É, eu também fiz assim hoje. Cheio aí, não é assim não. Quê? Olha o Maphil fazendo merda aqui. Que isso, velho? Que que é isso? O importante é não deixar os inimigos. Que que foi isso, cara? O cara é um maluco cheio de amor, velho. Vem pra gente dar uns abraços ali no meio da corrida, velho. Olha só neguinho caindo, velho. O cara vai me atrapalhar aqui, ó. O cara vai me atrapalhar aqui, ó. O cara vai me atrapalhar aqui, ó. Vai, tu. Aí. Ó, ó. Não! Ele te ajudou! Não, ele te ajudou! Vai, vai, vai! Agora vai até morrer. Pegou, pegou, pegou! Peguei, eu peguei. Obrigada aí, Renato. Obrigada aí! Obrigada aí! Obrigada aí, amigo! Nossa Senhora! Olha isso, mano! Não! Calma que agora vai! Não consigo mais visualmente. Agora vai aqui, ó, velho. Sai uma vez, sai uma vez. O trabalho não tá funcionando, não, amigo. Aconteceu? Não sei, velho. Não! Que que é isso? Passou os dois ao mesmo tempo, velho. Não, tá sacanagem comigo, rapaz. Não, não. Não acredito, não. Não, não. Não, não. É triste, velho. Galera, por favor. Vamos passar essa corrida rápido. Vem, volta a passar aqui. Vai dar errado, vai dar ruim. Vai, Mafeu, agora você consegue. Agora consigo descer. Mafeu, por favor, Mafeu. Passa a corrida. Eu tô aqui pra atrapalhar. Não, não. O cara só tem essa tramóia aí, ó. Ô, velho. Não dá, mano. Ó, a Quendinho me atrapalhando agora. Ó, Renato, pelo amor de Jesus. Alguém passa a corrida. Ó, a tramóia não, Quendinho. Tá, mãe, eu não sei. Eu vou tentar a segunda vez. Eu preciso que o Renan dá uma... empurradinha ali. De novo. Ah, você passou a primeira agora? Não. Não, não, não. Não, não, não. Que isso, Mafeu? Não, não, velho. Não, 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 não. Você tá ligando o gato? Você tá com T20? Oi. Oi. Qual que é o seu carro? É o T20? É o meu? O meu sem torre. Mafeu. Oi, é o Osiris. É o Osiris. O meu T20 eu fiz tranquilo. É, o Osiris é mais fraco. Que isso, velho? Que isso? Agora é pra ir, agora é pra ir. Eu passei do lado, velho. Ah, não, não, não. Tá chegando na tortura. Vai cair, vai cair. Olha isso, mano. Não, não, não. Quase que eu consegui. Vamos fazer um atalho. Ah, moleque, não vai na tramóide. Quase que eu mandei um atalho e peguei, velho. Mano. Renato, é sua? Não, não, não. Tô fazendo merda. Fiz merda. Ô, Rafa, você tá na primeira volta ainda, Rafa? Ai, meu Deus. Tá louco? Ah, tá. Tá na segunda, vamos trocar. Ops. Zero volta. O que é isso? Eu não sei o que eu fiz. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu achei que você tá certo, velho. Aí, mano. Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Por um pé. Aí, o quê? O que tá acontecendo? O Rafa passou, mano. É só eu mudar a câmera pra ele. Foi de primeira, velho. Foi de primeira, mano. Eu também falei. De primeira. Calma, calma. A primeira, a segunda. A volta eu passei de qualquer. Finalmente, cara. Já tava ficando chateado. Mas, gente. Eu não conheci. Hashtag. Chateado. Nossa, Beck, você conseguiu. Claro. Mano. A outra corrida foi 20 minutos, cara. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é que o Renan fez? Mano, o Renan bateu no vento. Eu tô batendo no vento também. Passei. Mano, o Renan bateu? Eu tava vendo a câmera, Renan. Passa, cara. Não. Calma aí, eu vou passar. Alguém tem que passar, velho. Pelo amor de Deus, eu não aguento mais. Eu tô batendo no vento. Ó, mano. Calma. Eu fiz o último em 26 minutos, né? Se eu vou conseguir, eu consigo 15. Calma. Olha a minha câmera. Tá bugado pra mim. Eu não sei. Tem que passar. Como é que o Renan tá batendo vento, mano? Mano, o que que tá acontecendo? Não vai dar assim, não. O que é isso, cara? Aí. Caraca. Não, não, não. Vira por outro lado. O Renan bateu no vento de novo. Olha lá. O que que tá acontecendo? Bacon, bota na câmera do Renan pra você ver ele batendo vento. Mano, meu Deus. Eu tô batendo no vento também. É o trânsito ilusível, vocês lembram? Olha a câmera do Renan, velho. Ela tá... Foi aqui, gente. É o carro que vem com um bagulho aqui. É o carro que vem com um bagulho aqui. Oi, gente. A gente tá roubando. Olha o carro que vem lá, velho. Ops. O que é? Nossa senhora, o que a gente tá fazendo? Olha lá. O carro dele é rápido. Ah, não, 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 não. Oh, meu Deus. Quer roubar nas corridas usando o carro de carro? E agora começou uma música aqui, socorro. Esse aí tem na corrida, velho. Ai, super. Quem? Não é personalizado nisso, gente. Ah, não, velho. Eu vou desistir de vocês, cara. Vocês não tem jeito, não. Não, não, não. Tem NC aqui, não. Ah, não tem NC. Mas se ninguém passar, aí também não tem corrida, né? Obrigado. Toquem pra esquerda. Toquem pra esquerda. Caralho, ainda deu. Que isso? Ainda deu. Olha o tempo. Olha o tempo. Olha o tempo. Ah, não. Já era o Renan de novo. Meu Deus, velho. Vou até pausar aqui, porque... Eu perdi as esperanças. Eu perdi as esperanças. Eu perdi as esperanças. Ai, Deus. Se liga só, nego. Agora. É o tempo certo que eu esperei. Vai bater. Nossa, quase bate. Ai, Renan. Não, não, não. Ou o demo. Ou o demo é outro. Ou Renan. Entendeu, né? Vai, vai. Eu senti bem. Estranho. Estranho antes do tempo. Não. Uma pessoa, por favor. Parece divina. É porque tem mais um, velho. É, velho. É, velho. Nossa, eu tava no looping, velho. Ah, não. Vou passar agora. Vou passar hoje. Vou passar hoje. Vai passar hoje? Hoje. Nossa senhora. Vai, Candy. Mas, Phil, faz o bagulho direito, mano. Olha o... Nossa, velho. Você tá indo rápido, velho. Pegou, Renan? Quem que vai passar aqui? Olha só. Ah, moleque. Vai mais de trás, pelo amor de Deus. Vou tentar passar na moral, então. Aí, fui. Finalmente, mano. Tá na segunda volta? É a segunda já, Renan? Opa. É a segunda já? É a segunda. É assim que você queria passar na moral? Ah, aleluia. É assim, velho. Meu Deus, mano. Aê. Aê. Olha o MC. Olha o MC. Olha o MC. Vai, velho. Vai, velho. Vai, velho. Vai, velho. Olha ele. Ele não queria. Foi na cagada, velho. Vai ficar segurando. Agora vai, agora vai. Ah, não. Vai, velho. Vai, Candy. Aí, puxa a esquerda, só a Candy foi certinha. Meu Deus, mano. Nossa, mas puxou demais. Era só ter puxado, mano. Puxou, mas ele puxou demais. Puxou, mas ele puxou demais. Não, falando da Candy, a gente foi certinha, velho. Vai, Kiara. Vai, Kiara. Vai, Kiara. Vai, Kiara. Eu tô te assistindo. Agora vai dar. Vai dar o MC. Vai. Vai, pô. É o segundo, velho. Dex cagado, mano. Cagado o quê, mano? Cagado, velho. Dex cagão. Cagado, velho. Olha. Na segunda volta eu passei de primeira, velho. Não, na primeira eu passei de primeira. Na primeira eu passei de primeira e na segunda também. Aí, ó. Na, 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 na. Cagado. Ih, olha que... Caraca. É o Endor. É o Endor. Olha esse cara branco. Ai, meu Deus, velho. Eu perdi dois mil porque eu apostei no bacon. Nossa, eu perdi tudo, mano. Grama. Não perdi. Outra foi porque eu apostei no bacon, mano. Deixa o like. Não é sério, pessoal. Não é sério, pessoal. Por favor, deixa o like.